O programa Aqui Del Rock vem da Almada, são a quinta do Bill. As suas músicas são Sem Rumo e Passo a Passo. A sua formação data de há três anos. Tem na voz principal o Moisés, na guitarra o Rui Dias, nas teclas o Alfredo, na bateria o João Coelho e no baixo o Paulo Pizarro. E temos aqui o Moisés. Este é o primeiro concursinho que vocês entram. Não, quarto. Mas já conseguiram chegar alguma vez à final ou é a primeira vez? A primeira vez. Vamos lá ver se está a resultado. Vamos então, da Almada à Quinta, do Bill. A primeira vez. 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 O que é que é que é que é um É um consiga E um consiga E um consiga E um consiga Seja muito De uma forma Não é muito Seja muito De uma forma De uma forma Hey! Como viu aí! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL